Música Levanta a ser um da boita na casa Me arruma tudo e tipo descansa Minha menina hoje que está na casa Mas minha consciência só pensando pra mãe que está na casa Talvez minha impressão e mãe Minha menina o massa direito junto com seu pai Mas minha segunda etapa para a escola Já arruma tudo e o material vem por isso e se aude Mas mesmo assim algo que está treto Algum coisa mais estranha onde me torna o peito Mas faz sentido de mãe que está falha Mas ninguém te faz pra mim que o corpo se arrepia Láguas te pingam, atenta a consola Minha coração se bate forte, ingressa o meu menino Se pensa dele, o senhor faz um corda Pra mão se senta, meu menino tá cor e perigo Talvez minha impressão e mãe Minha menina o massa direito junto com seu pai Mas minha segunda etapa para a escola Já arruma tudo e o material vem por isso e se aude Onde minha menina o massa? 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 Onde minha menina? Onde minha menina o massa? 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 O que é isso?